No mesmo estilo imaginativo de C.S. Lewis, a saga Vigliadir, de Andrew Peterson, é uma fantasia épica e redentiva, consideradas crônicas de Nárnia para uma nova geração. Quando as crianças de Chibi fogem com sua mãe e seu avô, um ex-pirata, através do mar sombrio da escuridão, elas acabam cara a cara com um segredo monstruoso. Feridas antigas trarão dor, conforme a guerra estoure e um poderoso inimigo se revela. Os três irmãos precisam correr contra o tempo para encontrar um misterioso poder que conseguirá restaurar o reino destruído e derrotar Gnar, o sem nome. Cheio de personagens de coração grande, inteligência e coragem, nos limites do mar sombrio da escuridão. Além das lindas ilustrações, neste livro você encontrará canções e poemas, vacas dentadas e dragões marinhos, suspense e amor, sem contar os autênticos mapas desenhados à mão. E aí Abertura